A tradição manda que se percorram cerca de 20 quilómetros desde a Vila de Caminha até à Arrumaria de São João d'Arga. Para fazer um prazer à minha esposa, como tudo, e gosto muito disto, e como a minha esposa também gosta das concertinas, eu também estou aqui para acompanhá-la e Deus queira que dê-la para muitos anos. Os cantares ao desafio ouvem-se ao longe no que para quem lá viaja é mesmo a festa mais genuína do país, repleta de concertinas. O que é que esta festa tem de diferente das outras? O que é que esta festa tem de diferente das outras? Dos outros anos? Não, das outras festas. O que é que esta tem de diferente? É uma festa de brincadeiras, de vadiais, de mocidade. É uma festa toda. É mesmo ao lado do mosteiro de São João d'Arga que o principal da festa avança. A banda filarmónica de Vila Nova de Enha dá um mote. E milhares de pessoas se levam, enquanto outros cantam ao desafio. Completamente diferente das outras. Esta edição da Romaria de São João d'Arga é ainda motivo de orgulho para os residentes devido ao restauro do respectivo mosteiro, orçado em quase meio milhão de euros. Tivemos confirmação na segunda-feira, porque foi a inauguração aqui das obras e foi confirmada pelo bispo e pelo ministro da Cultura, que também teve cá, que é a festa mais genuína do Alto Minho. Regada a bagaço com mel, vinho e cerveja a rodos, esta tradição imemorial de fim de agosto tem recebido cada vez mais clientes vindos de todo o país e além fronteiras. É uma festa com que se pode conter para quem regressa de outras paragens. Mas é mesmo só isso que interessa.